Gostava de começar com uma introdução, até pela introdução do José Manuel, acho que interessante, falar-vos um bocadinho do processo de escolha destas três artistas. Há pouco tempo eu estive em Londres e na Whitechapel está uma exposição das Guerrilla Girls. E as Guerrilla Girls são um coletivo americano que nos anos 80 fizeram uma ação que ficou muito conhecida, que era um póster que depois estiveram na rua a dizer porquê que não há mulheres nos museus. E elas agora foram convidadas para fazer esta exposição em Londres e então começaram a ver a relação das mulheres na Europa. E como é que as mulheres estavam nas coleções, nos museus, como é que eram representadas, se havia exposições, se não havia. E o que elas fizeram foi falar, ou convidar, ou pedir, mandar uma série de inquéritos, exatamente o mesmo inquérito, para todos os países europeus e para as maiores instituições em cada um dos países. Em Portugal, eles mandaram para Serralvo, para Pago Benkian, para Obrardo, não sei se mandaram para a EDP, mas me mandaram para o Museu do Chiado, mandaram para os grandes nomes. E responderam-lhes a Condestal Lisabon, que não é uma instituição sequer, é um projeto de dois curadores. E foram os únicos que lhes responderam, não sei se porque não as levam a sério, ou porque achavam que não era importante falar sobre este tema ou responder a esta questão, ou se ficou perdido nos mails que recebemos. Mas eu acho que, e depois, e estava a pensar sobre isto quando comecei a fazer esta pesquisa, porque ao ver, ao ir à procura de mulheres fotógrafas nas galerias de fotografia pura, há muito poucas, na verdade. E é curioso isso acontecer, e acho que é interessante de refletir, não sei se este é o lugar, mas deixo-vos como um ponto de partida, que é, de facto, há uma sub-representação da fotografia no feminino, no mainstream das galerias em Portugal. Isto era a primeira coisa que eu gostava de falar, e que acho que depois podemos conversar um bocadinho sobre isso, se quiserem, no fim. Mas para esta conversa, não é nada disso, e não é uma história da fotografia, porque não tinha percebido que era isso, e também não conseguiria fazer. E eu faço isto como, desde o ponto de vista de uma curadora, sou curadora, faço, neste momento estou a dirigir o Fórum Júnior de Almeida em Évora, portanto, a minha vida tem sido fazer exposições, e trabalhei já com muitas artistas que trabalham com a fotografia. Mas interessava-me pensar a questão da fotografia, não apenas pela fotografia em si, ou só fotógrafos como estes, que o Zé Manel mostrou, e algumas das quais são grandes heroínas. Falta a Francesca Woodman para ter a minha lista, assim, quase, ter assim uma lista de tops, mas... e a Cindy Sherman, e assim, mas pronto, a lista é sem fim, como tu dizes. Mas interessava-me mostrar, também pela forma como eu trabalho, artistas que trabalham com a fotografia, que não são apenas fotógrafos, e onde a fotografia é utilizada como instrumento. Claro que isto é, foi um título, porque a Nélia me perguntou, enfim, muitas vezes, tipo, Filipe, eu preciso de um título, e eu, ok, então, este, que era assim o que me vem. Mas a ideia, claro que os fotógrafos também, a fotografia é sempre um instrumento, seja utilizado por artistas que trabalham para além da fotografia, seja utilizado por artistas que trabalham a fotografia. Mas eu interessava-me pensar em diferentes pontos de vista. Também pensei trazer a Helena Almeida para esta conversa, mas depois achei que ela era demasiado conhecida e demasiado falada para estarmos a refalar, e bastavam estas três. Mas podemos falar mais se quiser. Eu também queria trazer artistas de gerações diferentes. Lembrei-me da Pauliana, que, evidentemente, ainda por cima, porque fiz uma visita de estudo há pouco tempo, mas como sabia que ela vinha, não havia a pena repetir. Ou a Patrícia Portela também teria sido interessante, mas, bom, são estas três. Vamos começar. Angela Ferreira. A Angela é uma artista de quem eu gosto muito, e com quem eu já trabalhei bastante. E o que eu acho muito interessante na Angela, em relação à fotografia, foi que a fotografia foi entrando no trabalho dela. A Angela começa como escultora. A Angela nasceu em Moçambique, estudou na África do Sul, e depois vai para Portugal. Portanto, ela é, na verdade, é moçambicana, barra portuguesa, e trabalha sempre entre estes dois lados, de ser africana e de ser portuguesa europeia, ao mesmo tempo. E a fotografia aparece no trabalho da Angela muito depois do início do seu trabalho. Ela começa como escultora, e, a certa altura, a fotografia entra porque ela necessitava de trazer o referente de que ela estava a trabalhar para dentro das exposições. São um à parte. Agora, exatamente à mesma hora, a Angela está a falar em Lisboa sobre uma exposição que ela tem na Galeria Municipal em Belém. e é uma exposição extraordinária que vos aconselho a ver porque está quase a acabar, e onde a fotografia tem um papel bastante interessante. Portanto, se ainda tiverem tempo de ir a Lisboa, não agora, não precisam dizer já, mas se ainda tiverem tempo de ir ver, aconselho imenso. Mas bom. Este, eu vou falar de três projetos de Angela nos quais a fotografia é essencial. Ela é sempre essencial para ela fazer o seu projeto. Portanto, o projeto começa com uma investigação acerca de algum evento ou alguma situação e essa investigação e todo o processo de trabalho da Angela passa por fotografias e pelo desenho, por uma pesquisa enorme fotográfica do sujeito que ela está a investigar e depois por desenhos que tentam trabalhar aquilo que ela vê. Este projeto chama-se Maison Tropical e foi o projeto que ela levou à Bienal de Veneza em que ela representou o portão na Bienal de Veneza e o que ela faz é trabalhar a partir desta casa do Jean-Pauvet que era um arquiteto designer francês que foi nos anos 40 convidado pelo governo francês a pensar umas casas para as colónias não é, não é? Para as colónias da África Ocidental as colónias francesas e então o Jean-Pauvet achou que era uma ideia que era uma oportunidade incrível para fazer uma estrutura que fosse modular que fosse racional e que fosse pensada fosse transportada portanto era a ideia também de uma estrutura que era feita em massa e que era adaptável aos climas africanos e onde o design tem uma importância enorme estas fotografias muito curiosas porque aí tem o avião onde vieram as casas portanto as casas foram, isto foi em França as casas foram fabricadas em França e depois transportadas neste avião os protótipos ele fez três protótipos transportadas para a África cada duas colocadas juntas e depois mais uma e aqui são as estruturas estes tipos estes garfos são a estrutura da casa e que depois as duas casas em cima destes palangos e que têm estas elas eram todas feitas em metal tinham estas portas com aberturas por causa do ar quente africano e do calor e subidas por causa da vegetação e de tudo o que se passava o que aconteceu foi quando estas casas foram colocadas em África elas eram completamente desadaptadas do local eram incrivelmente quentes eram impossíveis de viver lá então durante bastante tempo elas ficaram ficaram como monumentos até que foram retiradas foram retiradas pela Europa de volta para a África de volta para a Europa e vendidas como exemplares de design curiosamente no ano em que a Ângela fez a Bienal de Veneza uma destas casas esteve à venda por milhões e milhões pela Soda Beach e a casa foi toda mostrada foi toda encenada em frente à State Modern em Londres por isso foi muito curioso que no mesmo tempo que ela trabalha este projeto vem a casa ao leilão portanto o ponto de partida começa com a fotografia documental a fotografia de todo o processo portanto são fotografias tiradas para alguém que acompanhou o processo no final dos anos 40 da chegada das casas à África e a partir desta história e também da ideia de que a Europa impõe o seu modernismo ou as suas maneiras de pensar e de estar à África que obviamente essa norma que servia na Europa não serve na África portanto era completamente desajustado aquilo que se queria como o ideal modernista europeu era totalmente desajustado em África fez com que a Ângela viesse questionar esta relação do modernismo e esta relação entre Europa e África neste momento em 2007 o trabalho de escultura continuava a ser o trabalho principal da Ângela portanto havia esta grande escultura que onde podem ver neste primeiro plano tem uns estes garfos que mostravam na fotografia abaixo estão a ver estes aqui do lado desculpem do lado esquerdo eles aparecem aqui neste contentor no primeiro plano a seguir tem as portas com os ruídos por isso ela replicou a casa totalmente e colocou dentro de um contentor como se ela fosse a seguir ser levada de novo para a África como se fosse um material para ser levada e o que era o que é importante para esta conversa deste projeto é que ela acompanhava o projeto com três fotografias eu só tenho aqui duas esta e esta e que são os lugares onde as casas estavam implantadas e que foram tiradas e este vazio da fotografia e ao contrário de todos os fotógrafos que nós estivemos a ver anteriormente em que a atenção e o rigor fotográfico é fundamental para a fotografia para a Ângela não é esse o objetivo não é ela não é na verdade ela não é fotógrafa ela usa a fotografia e portanto não há esse rigor técnico ou rigor fotográfico mas há mas para ela a fotografia é o ponto de entrada no real que é sempre mas se ela parte de fotografias para ficcionar e para pensar e para problematizar a questão da relação entre a Europa e a África e em particular a questão do modernismo e de todos os conceitos utópicos modernistas porque sim porque o modernismo quando vai e quando o Jean-Pauvet faz estas casas em África a ideia era ser um lado vamos salvar os indígenas e dar-lhes habitações modernas para viverem como nós e obviamente que isso não resultou e o que é muito interessante é por um lado este vazio deste espaço portanto este palco que ficou esvaziado dessas casas foram tornadas objetos muito apetecidos pelos colecionadores europeus e não só americano mas também o contraste com as casas que vemos no fundo nos dois cantos e como o outro tipo de habitação é a habitação que é de forma apropriada e vocês podem ver aqui vemos aquela casa com aquele pano à porta e de repente pensar que era que era com aquelas casas modernistas que o que o Pové queria repovoar África ou reurbanizar para melhor dizer África e ensiná-los como é que se devia viver e eu acho que este vazio e este contraste transforma depois completamente a leitura da escultura a escultura era mostrada junto com as três fotografias e que esta relação para a Ângela era muito importante trazer esse denominador real para depois poder ficcionar a partir da escultura e fazer uma escultura que é uma obra de arte contemporânea já é ficcionada a partir da própria escultura das casas do Pové e isto que ela faz de pensar a arquitetura de trazer a arquitetura para o centro do pensamento e ao mesmo tempo desconstruí-la e questionar a arquitetura porque até há muito pouco tempo nós não questionávamos que a arquitetura era feita de poder e de intencionalidade mostro-vos outro projeto que ela fez na Holanda chama-se Trazes Revolucionários e ela junta nesta peça junta dois projetos que o Alvaro Cisa fez de habitação social um em The Hague e outro no Porto dois relacionados com o sal e com a ideia de que o novo urbanismo nos anos 70 que uma revolução urbana seria feita através da cultura e então o Alvaro Cisa fez uma série de bairros sociais um dos quais ao início o primeiro dos quais a Malagueira onde houve ontem uma conversa interessantíssima sobre sobre o trabalho que ele lá fez mas outros no Porto ontem foi muito curioso porque quando os arquitetos falam das casas do Cisa há sempre um lado de muito fetiche em relação a um grande arquiteto que fez casas de habitação social e que na verdade eram casas que era pensado na mesma linha do porrové deste ideal utópico de transformar a situação de pobreza que se vivia no Porto e que se vivia também neste bairro degradado de The Hague mas ontem o arquiteto falava de que quando o Cisa chegou a Évora Évora era terrível imaginem que as casas tinham aterrados e eu comecei ele falou isto no bairro da Malaguer portanto no próprio bairro no ginásio no grupo numa associação eu começo a ver os moradores todos a mexerem-se imenso nas cadeiras e eu pensei vocês arquitetos não conseguem perceber o lugar e tenho um amigo curador no Porto que faz imensas visitas às casas do Cisa no Porto que agora são casas gentrificadas onde vivem os arquitetos querem todos viver na casa do Cisa no Porto e estava a falar e estava a dizer estas são as casas do Cisa e vem um senhor a dizer ah você vem aqui dizer o senhor que viveu na casa você vem aqui falar sobre a minha casa mas se eu morrer nem o meu caixão sai pela porta portanto estes ideais utópicos é muito o que a Ângela questiona e o que ela fez foi replicar as casas a estrutura da casa que ele tinha feito em The Hague portanto são estas duas estruturas e aqui neste momento no vídeo não fotografia aqui vídeo ela mostra performance porque ela fez uma performance em que lê também tinha feito quando foi a exposição do Sal em Serralos em que tem uma pessoa que lê o manifesto do arquiteto em relação a estas casas e porque é que ele queria fazer as casas mas elas estão a ver ao fundo tem todo o processo das imagens e as imagens de arquivo que levam a fazer estas obras portanto a fotografia continua a estar super presente e tem um filme da Catarina Alves Pereira que ela fez sobre o processo do Sal portanto não só ela está a questionar este tipo de esta utopia esta utopia urbanística relacioná-la como é que ela foi adaptada entre os dois países porque o CISA fez fez isto na Holanda e fez isto no Porto como é que as duas cidades se relacionavam com este projeto e por exemplo a Bienal de Veneza da Arquitetura deste ano também foi sobre um projeto social do CISA que ficou incompleto e eles ocuparam o próprio edifício e que parece que agora vão portanto ele fez muito do trabalho do CISA no início tinha a ver com esta estrutura com a arquitetura como acesso à melhoria de vida social e aliás quando houve dois concursos que ele queria fazer que ele poderia ter concorrido na primeira vez que ele fez obras fora de Portugal que foi na Alemanha e um era edifícios entre aspas normais ou para edifícios de habitação comum e outros edifícios de habitação social e de facto o que lhe interessava e o que ele concorreu eram os edifícios de habitação social onde ele podia ter onde a arquitetura podia transformar a vida das pessoas e o que a Ângela faz é questionar depois todo esse processo modernista utópico do CISA na arquitetura e por fim mostro-vos mais um projeto acho que não sei se tem mais um mas acho que podemos ficar por aqui para lá mostro-me mais um projeto de uma instituição que eu comissarei da Ângela a Edimburgo eu tinha sido convidada para uma galeria de fotografia em Edimburgo que se chama Stills que é uma galeria só de fotografia e eles queriam fazer começar uma série de exposições em que ligavam a fotografia com outros meios e eu propus uma instituição de Ângela Ferreira onde a escultura mais uma vez a escultura e a fotografia tinham um diálogo muito próximo e a Ângela quis fazer uma peça chamada Monte Mabu foi a peça que ela fez para a instituição e onde ela relacionava e o David Livingston teve passou a vida ele teve várias foi várias vezes a África descobriu percorreu a África de um lado ao outro descobriu uma parte descobriu que é a zona de Moçambique e quando ele morreu ele foi transportado numa cama muito parecida àquela estrutura superior desta escultura que é tipo uma cabaninha levada por um pau e os seus dois escravos levaram-na atravessaram quase a África toda para o levar ao barco e para ele ser enterrado na Escócia e ao mesmo tempo que nós estávamos que tínhamos que trabalhar com a Escócia ou que queríamos trabalhar com a Escócia desculpa sim com a Escócia descobrimos que havia saiu uma notícia no jornal de um investigador do Kew Gardens em Londres de um cientista um senhor chamado Timberlake e que que dizia descobriu-se o último bocado de terra por descobrir no mundo e então ele fizeram uma 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 embaixada de cientistas para a África para uma zona que o Google que no Google Maps estava escura e descobriram este Monte Mabu mas isto foi em esta descoberta foi em 2008 portanto como é que em 2008 alguém pode dizer que descobriu a África e eles levam isto super a sério e levaram este este rapariga está sentado numa cama que vê um filme que está aqui aqui vocês podem ver o descobridor não é? com a sua equipa a apanhar borboletas e o filme do descobridor foi feito com pelo filho dele que tem 15 anos portanto o filme que eles têm de promoção da descoberta foi foi feito pelo filho que tem 15 anos portanto quando vê uma mulher negra com o peito à amostra fotografa completamente todo o estereótipo do outro do 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 colonializável do que precisa do conhecimento e a Ângela mostrou o filme dele que ele nos deu foi bastante delicado mostrou o filme dele com partes do filme do Tabu que também é passado toda a volta do Monte M e a relação entre o Tabu e o Mabu e o Monte Mabu nós especulámos que seria o mesmo do sítio mas que também tem a ver com o lado do colonialismo português naquela área portanto ela queria falar sobre colonialismo queria falar sobre a questão da conquista e também desta ideia de nós nos sentarmos a ver isto confortavelmente numa chaiselong e depois ao mesmo tempo que tínhamos esta escultura tínhamos aquela fotografia ali ao fundo que é a fotografia do Google Maps onde vocês conseguem ver só ali uma mancha preta mais junto ao fundo da imagem então essa mancha preta é a tal mancha preta do Google que não conseguia reconhecer onde não conseguia ver território portanto alguma coisa que estava por reconhecer e eu acho que esta peça também é muito interessante para mim porque me faz pensar na questão do Google Maps que vê tudo e que define tudo e que se não está no Google Maps não existe portanto esta ideia da relação com a tecnologia da imagem e de como é que a imagem pode ser manipulada ou retrabalhada e portanto ela era o ponto de partida para toda esta história e também o ponto de chegada que na verdade ainda existem lugares por descobrir no mundo ah desculpem aqui está portanto tem aquela zona tudo muito definida e muito verde e depois tem aquela zona aquele buraco negro que era o que faltava descobrir e que este senhor em 2008 fez o favor de descobrir e agora já pode ter não esta era uma artista que tem uma prática e que usa esta ideia do uso da fotografia como instrumento para ligar ao real para ser um ponto entre a ficção e todo o discurso que ela depois quer estabelecer conceptual do seu trabalho a fotografia é um ponto ou um raizamento no real e que de alguma maneira faz sempre a ponta entre os dois lados depois queria-vos apresentar o trabalho da Catarina Portelho uma artista bastante mais jovem e que trabalha só em fotografia mas que eu acho que tem um trabalho bastante particular e queria-vos apresentar duas séries do trabalho eu quando conhecia a Catarina ela fotografava fazia retratos de pessoas nas suas casas nas suas casas particulares e havia um lado muito de desconstrução do cotidiano mas um cotidiano que era bastante estranho que eu achava muito interessante no trabalho da Catarina e a certa altura talvez porque essas pessoas fossem demasiado fortes como a Manela um bocadinho falava que ocupavam demasiado espaço e importância na fotografia e que ela precisava de a limpar as pessoas foram desaparecendo apesar de haver uma presença muito forte da habitação do espaço e a Catarina passou a fotografar quase sempre espaços vazios por exemplo ela passou das casas para por exemplo ter uma série muito grande de fotografias de camas de camas vazias de camas de casais que a mim me faz pensar muito no Félix Gonzales Torres mas ela fotografou muito camas de casais vazias por exemplo é uma série que ela tem ainda dentro do doméstico mas em 2011 ela fez esta série que eu acho que é o princípio de um novo corpo de trabalho chamado O Tempo e o Modo em que ela fotografou uma uma mam na Turquia e o que ela decidiu fazer foi fotografar o espaço e pequenos elementos bastante comuns e até ordinários do que são usados naquele espaço como estes baldes estes baldes e estas terrinas estas taças tudo de plástico tudo com ar de loja já não existe loja dos 300 portanto loja do chinês e que também mostram uso um certo tipo de uso do espaço que ela fotografa para ela foi muito importante mostrar esta peça neste espaço que era um apartamento que estava abandonado no Chiado e este lado do abandono e de trabalhar num espaço por um lado das fotografias aqui sim o trabalho fotográfico é muito precioso e a impressão fotográfica também igualmente muito cuidada é muito preciosa portanto já estamos a falar de uma artista que não faz outra coisa se não ser fotografia mas ela queria mostrar estas fotografias muito muito bem feitas neste espaço degradado e aqui falar da ausência da ausência da pessoa neste espaço num espaço que é um espaço coletivo um amame é um espaço de encontro é um espaço de grupo e o desaparecimento da pessoa era para ela bastante significativo e também desumanizava este espaço eu acho que elas têm mas ao mesmo tempo ela também nunca nestes trabalhos ela também nunca nos dá a perceber que espaço é este que estamos a ver a não ser se lemos a legenda percebemos é nos dito que isto é um amame uma sauna um banho mas este quer dizer ainda por cima com mármore podia ser como cozinha uma casa de banho em algures em qualquer parte do mundo seguramente em Portugal também poderia acontecer portanto ela descontextualiza a fotografia desumaniza a fotografia quase num outro ponto completamente diferente do que tinha sido o início do trabalho dela mas onde a ausência tem uma voz muito presente de 2011 para 2013 ela dá para mim um salto bastante significativo ela faz uma residência em São Paulo e decide fazer esta série de fotografias que se chama Memória Descritiva que são feitas em edifícios modernistas da cidade de São Paulo a arquitetura de São Paulo é bastante impressionante ainda há muitos edifícios existem muitos edifícios modernistas incríveis na cidade e que são hoje em dia faculdades por exemplo há aqui a faculdade de arquitetura há um museu de escultura há uma parte que são edifícios do estado e ela fotografou esses edifícios continuamos a ter uma indiscriminação é indiscriminável o edifício não se sabe que edifício é este e ela não nos dá nenhum indício mas o que ela quis fazer foi mostrar marcas do uso deste edifício se por um lado o espaço o edifício modernista era um lugar é um lugar hoje em dia de alto que tem uma grande aura existe toda uma camada de habitantes e de usos do edifício que são invisíveis no edifício e ela quis falar sobre as empregadas que limpam que seja às quatro da manhã quando o turno o primeiro turno entra seja durante o dia elas transformam são invisíveis dentro do próprio edifício mesmo que mesmo que elas estejam e por exemplo eu peço que um dia façam esse exercício de tentar reparar imagina vão à Gulbenka as senhoras da limpeza trabalham na Gulbenka mesmo quando a Gulbenka está aberta não é só às seis da manhã e eu pergunto se vocês alguma vez repararam que a Gulbenka está nelas nessas pessoas elas são a maior parte das vezes são invisíveis ao público que vai usar a função deste edifício e então ela quis deixar o vestígio do uso dessas dessas limpezas dessas pessoas que são invisíveis e que de alguma maneira são as que tornam possíveis o uso e a habitação deste edifício portanto são fotografias muito esta é incrível porque no Brasil não sei se sabem isto é só um à parte as limpezas são feitas de uma forma muito diferente de Portugal então elas estão a ver este balde elas enchem o balde d'água e atiram o balde para o chão ou para a parede e portanto vocês veem a parede cheia d'água que foi o que restou da água ter sido atirada contra a parede e depois vão com estas com estas tipo esta não é bem uma esfregona mas parece aquelas coisas de limpar os vidros rodo 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 não sabia obrigada vão com este rodo e que tiram a água e que tiram a água do edifício e que de alguma maneira também esta forma também vai desgastando o próprio edifício por exemplo esta é uma galeria um museu de escultura mas da mesma continuamos nesta linha de não sabermos o que não desculpe este aqui é o museu de escultura de não termos qualquer indicação do edifício a não ser a ausência de indicação e também a ausência desta pessoa que esteve ali que se foi embora estas mais do que as outras têm um ar muito mais encenado e esta figura vertical substitui a figura da pessoa que está é uma máquina ela transforma-se numa máquina invisível a terceira artista que vos queria falar e última é a Gabriela Bergaria e a Gabriela tem um trabalho onde a fotografia também entrou por volta de 2005 mas já tinham já era artista há bastante tempo eu trouxe-vos duas peças dela que me pareciam importantes porque se por acaso não conhecessem o trabalho percebessem o que é que ela costuma fazer qual é o trabalho dela a Gabriela trabalha com a ideia dos conceitos à volta de natureza do que é que é natureza e de como é que a natureza é fabricada moldada pela cultura seja cultura histórica cultura contemporânea cultura de vários tipos até cultura do sol isto é uma uma árvore verdadeira na Galeria Nacional de 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 onde ela teve uma exposição e em frente à galeria havia esta árvore nesta rua que era Blenheim Blenheim é uma rua e 29 é o número da rua em frente ao número 29 da rua Blenheim havia esta árvore que por causa da poluição extrema da cidade ela tinha morrido e era preciso ser tirada e o que a Gabriela fez foi trazer a árvore morta para dentro da instituição e falar da ideia de todo o conceito da cultura ela é depois toda feita toda posta de volta através de de estruturas artificiais portanto ela ela é reorganizada portanto para poder entrar dentro do espaço ela foi toda cortada e ela é toda reorganizada através de de estruturas artificiais que a juntam como estes pregos estas zonas aqui e ela fala muito sobre esta questão do artificial na natureza ou esta esta intervenção em que ela que ainda está presente no Parque Nacional da Pena em Sintra e há uma exposição de arte no Parque Nacional da Pena que começou em maio de 2016 e vai até maio de 2017 portanto tem muito tempo se quiserem ir ver e quando a Gabriela foi convidada a ir ver o parque para decidir o que é que queria fazer tinha havido um grande uma grande tempestade e tinha destruído uma série de árvores e uma série de zonas do parque que tinham sido tornadas inacessíveis e em vez de limpar essa zona do parque e torná-la acessível outra vez ou para se poder caminhar na terra o que ela fez foi manter essa destruição uma destruição que tinha sido natural e criar uns passadiços onde se podia ir ver a natureza a transformar-se a si própria e portanto esta esta é a ideia e a partir de 2005 a Gabriela estava em Berlim e começou a fotografar aliás isto era uma coisa que ela fazia muitas vezes como processo artístico e reparem que isto é muito semelhante ao trabalho da Ângela em que o processo o processo de recolha das obras o processo o início das obras passa por um processo fotográfico neste caso a Gabriela tem a ver com ela visitar sítios históricos e parques lugares emblemáticos que ela vai fotografando para depois poder desenhar mais tarde árvores ou situações e a partir de 2005 ela começa a fazer este tipo de estruturas ou seja apresenta a fotografia e a partir da fotografia a desenha inventa o que poderia ser o novo parque ou um parque feito de memória e já feito a partir de uma imagem que não existe portanto esta relação entre a fotografia e a memória que é uma fotografia obviamente é uma relação obviamente que faz parte da fotografia desde o início e o que é muito curioso eu acho muito curioso nestas peças é quando a fotografia apareceu os pintores que pintavam de forma naturalista se sentiram confrontados com a fotografia que já não poderiam fazer a mesma pintura e isso abriu a todo o movimento modernista do século XX e a Gabriela confrontada com a fotografia consegue continuá-la e inventar a partir daqui portanto quase voltar a este princípio esta é das peças mais recentes desta junção onde ela não só junta um parque uma fotografia de um parque do Jardim Botânico de Brooklyn em baixo como também começa a adicionar que é uma coisa que ela também tem feito muito em design frases e conceitos que fazem depois que determinam a leitura da fotografia e do desenho neste caso uma pessoa pode considerar como cultural aquelas partes do ambiente que foram transformadas pelo humano portanto a ideia do que é que é natural o que é que é cultural e na verdade o que ela diz é que toda a natureza que foi transformada pelo humano ela é cultural e portanto estes estas fotografias também têm a ver com isso têm a ver com que os jardins e os arranjos e aquilo que nós achamos que é natureza muitas vezes ele é uma construção cultural na maior parte das vezes é uma construção cultural e uma construção que de alguma maneira também transforma a vida natural desse lugar por exemplo quando nós fizemos o Jardim Botânico quando se foi feito o Jardim Botânico de Lisboa com a ideia de trazer o máximo possível de espécies de outros dos países colonizados para termos essa riqueza em Lisboa essa feira de árvores obviamente elas colonizaram e de repente transformaram todo o ambiente toda a natureza de Lisboa foi transformada por essas obras e por fim mostro-vos esta obra que não é um desenho e não é fotografia e isto é uma coisa que me interessa muito e cada vez mais e se calhar por isso é que eu não sou capaz quer dizer claro que sou capaz mas não quis falar apenas de fotografia mas falar deste estado híbrido da arte contemporânea onde onde se juntam diversas técnicas onde se junta a escultura com a fotografia ou o desenho com a fotografia e a fotografia aqui é um instrumento para permitir a ficção mas ela também é uma ficção em si própria não é como a Ângela que era um ponto de real mas aqui é para acentuar como também esta fotografia é ficcionada e esta relação entre esta permeabilidade que a fotografia tem entrado na arte contemporânea e não ser só um gaveto da arte fotográfica a mim parece muito importante era muito importante para mim falar disso aqui porque há poucos dias estive a falar estive numa conversa sobre novos média e houve existe ainda um grande uma grande dificuldade do mundo da arte contemporânea institucional de 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 adotar e de integrar a questão dos novos média e se isso e se de alguma maneira a fotografia também sofreu desse problema eu acho que hoje em dia cada vez mais há a fotografia é um absolutamente assumido como um lugar na arte contemporânea apesar de continuar a ver ainda a divisão e de alguns artistas algumas fotógrafas que o 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 que é o mundo da fotografia e o mundo da arte contemporânea eu acho que é cada vez mais importante abater e falar deste deste lugar híbrido onde tudo convive uns com os outros acho que vou acabar por aqui aliás não tenho mais imagens para mostrar porque vou acabar mesmo obrigada